E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. E no vídeo de hoje, vou trazer aqui pra vocês mais um review sobre luvas de goleiro. E hoje a luva de goleiro é da marca Pênalti, beleza? Família Pênalti. Mas primeiramente, deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Mas antes disso, eu quero agradecer demais, porque hoje nós estamos aqui no campo do Soccer Grass Neymar. Cara, que campo sensacional. Se você quer jogar futebol, quer treinar, aqui tem escolinha, aqui tem treinos. Aqui na descrição vai estar o site oficial da Arena Soccer Grass. E também aqui vai estar aparecendo o Instagram deles, beleza? Então, bora pro vídeo. Manda aí. Essa daqui, luva de goleiro da Pênalti. Essa daqui é a Delta 7. Então galera, essa luva aqui é uma luva da Pênalti. Essa daqui é a Delta 7. Por que ela é Delta 7? Porque ela é uma luva feita para Futebol Society, beleza? Então, como hoje nós estamos aqui no seu site, vamos testar ela aqui pra vocês. E no final do vídeo, eu vou dar o veredito. Eu vou falar se essa luva é boa ou não. E bora lá, mano. Bora testar essa belezinha. E hoje, pra fazer as batidas aqui em mim, eu tenho um convidado ilustre. Então já vem pra cá o mecânico, o Borges. A galera, a gente conhece como mecânico. E aí, beleza, mano? Como você tá, velho? Rapaziada, o meu canal tá no jogo. Vai lá e se inscreve lá. Nós vamos fazer o desafio aqui no meu canal, mas lá vai ter a revanche. A gente nem sabe quem vai ganhar, mas já vai ter revanche, beleza? Então vai estar aqui na descrição do canal dele. E hoje ele vai fazer umas batidas e eu vou testar a luva. Vamos ver, beleza? Eu quero ver batida boa. E vamos ver, eu quero ver. Ele ficava falando que eu quero ver tua batida. Então vamos ver agora, ó. Beleza, bora. Cheirinho de luva nova. Bora testar essa belezinha aqui. Aliás, eu já usei essa luva uma vez em uma gravação. Mas, ó, eu usei ela e a luva ainda tá intacta. Essa daqui é uma palma pra sua site, beleza? Vocês devem estar olhando. Nossa, que palma diferente. Essa daqui é uma palma pra sua site. Ela tem bastante gripe e ela tem uma durabilidade impecável, beleza? Então vamos testar essa luva. Mano, é o estilo que eu gosto. Tem tudo pra ser minha luva favorita, beleza? Então vamos testar ela. Que luva incrível, vamos ver aí. Quero fazer várias defesas com essa luva. E no final do vídeo eu vou falar o que eu achei. Nossa, tá incrível essa luva, beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, que defesa que ele fez agora, hein, meus parabéns. Eu falei pra ele, ó, a minha batida é diferenciada. Que isso, mano? Que isso, velho? Essa daí não é culpa da luva, não. Essa daí é culpa do goleiro que não chegou. Mas também que goleiro chegava. Cama segura. Essa luva é boa, ela dá segurança. Ela dá uma firmeza legal. Tentei surpreender aqui, mas ele tá ligido. Ele tá esperto, ele tá espertinho. Galera, ó, toda vez ele fala, manda na gaveta. Eu mandei, ele pediu, eu mandei. Eu falei pra ele, manda na gaveta que vai ficar bonito no vídeo. Ele fala e faz isso. Ai, Júlio, salvei a câmera. Que defesa que ele fez agora, meu. Então, galera, esse foi o vídeo. Esse foi o teste da luva Penalty Delta Futset. De luva maravilhosa. A palma dela é uma palma pra Futset. Por isso que ela é, assim, diferente. Tipo essas ruguinhas, sabe? Ela é uma luva muito boa. Ela não tem só durabilidade, ela tem gripe também. Vocês viram pelas bolas aí que eu encaixei. E, cara, é uma luva muito confortável. Uma luva que, vestindo assim na mão, ela dá confiança. Geralmente é o estilo de luva que eu gostei. Essa luva aí vai ser a minha luva favorita. E vai ser a luva que eu vou estar usando aí nos desafios. Principalmente no Futebol Society. Então, galera, esse foi o vídeo. Vem pra cá, mecânico. Deu cada batida linda. Cara, aquelas que você acertou no ângulo. Aquelas foi fera, hein, mano? Aquelas foi fera. Galera, ó. Essa bola que ele pegou aqui foi o poder da luva. E, galera, se você quer adquirir essa luva da Penalty, aqui na descrição vai ter o site da Penalty. Lá você consegue adquirir o produto. E lembrando que eu recomendo. Se você comprar a luva, me marca no Instagram. Arroba o goleiro de capacete. Então é isso. Valeu, falou e tchau. E aí E aí E aí